E aí velho, e aí sua poça d'água aí? O touro vai vir só depois, eu quero saber é aqui na frente, e aqui na frente? Olha, o touro não vai passar não velho Cara, e isso aí na frente? Isso! E aí? 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 Caralho pai! Vai encarar? E aí? 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 Aventura louca Que loucura Cara, não dá pra ver o final do túnel Não dá Isso aqui é muito da hora Que loucura É, parece, né? 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 É, parece, né?